Olá, começa agora uma série especial sobre temas organizacionais da TV CREA Minas Diálogos. Eu sou Almir Moura e hoje vamos falar sobre governança corporativa, profissionalização da gestão e a excelência na prestação de serviços públicos. Nos últimos anos, o CREA vem fortalecendo a autoridade técnica da engenharia, com a implantação e desenvolvimento de vários projetos estratégicos. Ao promover maior interlocução com a sociedade, o Conselho tem atuado na defesa dos interesses sociais e humanos, no compartilhamento de experiências e na inovação tecnológica, primordiais para a eficiência na geração dos resultados. Para aprofundarmos um pouco mais no debate sobre este assunto, vamos conversar com o presidente do CREA Minas, engenheiro civil Jobson Andrade. Jobson, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, o prazer é meu. Jobson, CREA Minas é uma autarquia federal, que tem atribuições, competências, muito mais do que fiscalizar. Qual é o efetivo papel do Conselho? Então, esse é um assunto que eu penso que precisa todo dia ser esclarecido, para a sociedade, para as pessoas de uma forma geral, público dos engenheiros, para os próprios engenheiros, agrônomos, técnicos, estudantes, o que de fato é o CREA. É uma autarquia, sim, pública federal, criada por uma lei federal, e que tem uma função clara, que é igual a outros órgãos, outros braços do Estado brasileiro, do nosso governo. A função do CREA é a defesa social. Essa autarquia existe para promover uma defesa social. Mas a defesa social, ela é ampla, a sociedade tem várias demandas, várias atividades, então o Estado tem que defender a vida e os interesses do cidadão, do coletivo social, com braços específicos. E especificamente o CREA faz isso, quer dizer, a forma de defesa é oferecer à sociedade um profissional capacitado, que tem um curso nessa área técnica de engenharia, agronomia, e esse curso representa o conhecimento humano, que é traduzido ali, sintetizado em processos, para oferecer para a sociedade segurança nos seus investimentos, nos seus processos de inovação, de tecnologia, para criar as estruturas que facilitem a vida da gente e até que viabilizem, como por exemplo hoje a segurança alimentar, é uma atividade de engenharia, e vem dessa segurança que esse conhecimento do agrônomo, do florestal, do agrícola, do engenheiro ambiental, de toda uma série de engenheiros, do civil também, que eles podem oferecer para a sociedade essa condição de garantir que tenhamos alimentos sempre à nossa mesa. Até porque a engenharia está em todos os ramos. Está em todos os ramos. Então veja, a função principal do CREA é a defesa social. E a defesa social com um assunto específico, que é a garantia de oferecer à sociedade um serviço técnico especializado útil para a sociedade. E o que é a fiscalização? É a ferramenta. A fiscalização é a ferramenta que a lei estabelece para o CREA, para que o CREA possa verificar se à frente de um serviço de engenharia, de agronomia, estão presentes esses profissionais com as devidas atribuições, e não leigos, e não pessoas que acham que sabem, né? Não pessoas que porventura acham que têm uma experiência, mas que de fato não têm os acúmulos, né? Não têm o conhecimento científico, sintetizado, organizado, conhecimento das normas. Conhecimento dos processos, conhecimento da física, da química, aplicada àquela determinada atividade em sua atribuição. Então é para isso que serve o CREA, defesa social. Garantir a presença do profissional de engenharia e ter a fiscalização como ferramenta. Então é um conceito muito mais amplo. Quando falamos de defesa social, nós abrimos o leque de atuação do CREA. E também é importante dizer que a fiscalização é a nossa ferramenta, mas a condição ideal de qualquer órgão é não precisar fiscalizar. E quando que a gente não precisa fiscalizar? Quando a sociedade, e também o nosso profissional que é membro da sociedade também, né? Quando todos estão conscientes das suas funções. Cumprindo adequadamente. Cumprindo adequadamente. Quando mais a gente esclarece a sociedade, ela está convicta que para ela é melhor ter presente um profissional de engenharia quando precisa. E quando também o meu engenheiro sabe disso. E quando também um leigo não mais se atira a desenvolver uma atividade que não é de sua atribuição. Então essa é uma condição ideal, natural, que quando ela é difundida, difusa, nós não precisamos mais da fiscalização. Por isso que aí a gente trabalha com o que a gente chama de valorização profissional. Que é fomentar o ambiente onde a engenharia se desenvolve. Seja na universidade, seja na empresa, no serviço público. Porque quando a gente fala em valorização profissional, nós estamos falando na tomada de consciência da sociedade e do profissional para que a gente não precise daqui a algum tempo fiscalizar. Para que a gente caminhe para a condição ideal. E esse é o ideal, né? Esse é o ideal. Aí a sociedade está completamente segura. Exatamente. E ao integrar, Jobson, diversos setores, por exemplo, de uma organização, desenvolver projetos com ferramentas institucionais adequadas, modernas para a prestação de um serviço de qualidade e de eficiência, tudo isso gera resultados positivos. Como que a sua gestão conseguiu isso? Chegar aos resultados propostos? A minha gestão, ela tem muito a cara de um profissional de engenharia, que sou eu, mas também um gestor, que também sou um gerente de projetos, né? Então, ela é embasada num projeto, num plano, que foi construído através da escuta das diversas entidades da engenharia em todo o estado, lá atrás. E a partir do momento em que a gente percebe, consegue agrupar as necessidades dos engenheiros e dos agrônomos, nós podemos, dentro daquilo que o CREA pode fazer, dentro daquilo que ele pode produzir, dentro daquilo que são seus limites, suas competências e atribuições legais, promover uma atuação planejada em alguns eixos e, dentro desses eixos, nós colocamos vários projetos, pactuados com o sem número de atores que estão em volta dessa instituição, para que, num prazo específico e finito, nós possamos entregar aqueles projetos, entregando, assim, aquele resultado que nós planejamos inicialmente. Então, a minha gestão, ela é embasada nisso. Ela é uma gestão que tem projeto claro, definido, está lá no mapa estratégico do CREA, né? Ele é gerido todo o tempo, controlado, né? Por um setor específico, mas também por todo o conjunto de pessoas que se dispõem a gerenciar os projetos, a trabalhar dentro deles, né? De uma forma integrada. De uma forma integrada. Daí, assim, a gente consegue lá os resultados. Agora, é importante dizer que a minha gestão, ela é uma gestão de continuidade, de várias outras gestões. O CREA de Minas tem mais de 80 anos e nós temos uma instituição que sempre foi à frente, né? Ele tem um modelo de governança que é regimental e que permite, na realidade, a participação, a contribuição de diversos, de quaisquer profissionais de engenharia que queiram participar e estar presentes, né? Diversos institutos para isso. Então, é uma forma muito interessante de governança que faz com que essa instituição, na sua história, ela tenha sempre uma caminhada para sempre, para frente, para o futuro, né? Ela sempre deu resultado. A minha gestão é mais uma nesse processo que sucedemos aí, outras gestões agora recentes também, com muito êxito, né? Nós podemos dizer assim. Jobson, você falou sobre governança corporativa. Quais são os requisitos, né? Para uma boa governança corporativa? Veja bem, vários requisitos determinam a governança corporativa, também em função do objeto que se governa, né? Agora, no caso específico do CREA, nós temos uma modelagem que é regimental, né? E, obviamente, o regimento nos permite criar uma estrutura administrativa, também, de suporte, adaptada a cada etapa, a cada projeto. E, com isso, também, termos vários outros órgãos, conselhos consultivos que eu vou explicar. Mas a origem da governança do CREA, que eu diria que gera bons resultados, que está no regimento, é a forma como o CREA está estabelecido. É um plenário de conselheiros, hoje, um pouco mais de 100 conselheiros. São todos representantes de entidades e associações, clubes de engenharia, sindicatos, universidades, né? Em todo o estado de Minas Gerais. Então, veja, o CREA faz a defesa social e trabalha fiscalizando. As entidades de engenharia, elas são regimentais para o CREA, porque indicam os conselheiros, têm atribuições nesse sistema. E essas entidades são associações sem fins lucrativos que estão em toda Minas Gerais. Os engenheiros, agrônomos, técnicos, que se reúnem em cada cidade com o objetivo de promover a engenharia local. Veja, o CREA não promove, mas, através das entidades, fomenta a promoção, que é a função das entidades, associações e clubes de engenharia. Fomenta a formação de conselhos locais, de participação em conselhos. Fomenta a educação continuada, reciclagem de conhecimentos através de cursos, entre outras coisas que o CREA faz. Os sindicatos, seja dos engenheiros, dos geólogos, dos técnicos, todos os sindicatos que estão aí organizados, também tem uma função legal de defesa do trabalho, da empregabilidade, a defesa do engenheiro é feita pelo sindicato. Então, é uma função diferente da promoção. De outra forma, a universidade, que tem a função de formação profissional. De qualificação. De qualificação. Todas essas entidades, todas essas instituições, seja a universidade, a escola, seja o sindicato, seja a entidade de classe, o clube de engenharia e seja o CREA, tem funções distintas, porém complementares, onde o CREA abriga, no seu plenário, representantes de todos eles. E em câmaras modais, porque nós temos várias engenharias, elas se agrupam em câmaras especializadas de engenharia civil, elétrica, agronomia, mecânica, química, e assim por diante. Esses cargos, esses conselheiros, são honoríficos. Significa que eles trabalham por uma questão, uma menção honrosa. Então, não são cargos remunerados, nada disso. Então, é uma doação que, ao mesmo tempo, tem a ver com a construção... Levando a experiência. Levando a experiência desse conselho. Além disso, o presidente do CREA tem representantes em diversas cidades onde nós temos a presença do CREA, a chamada inspetoria. São os inspetores. Os inspetores são os representantes do CREA que, em Minas Gerais, eles são eleitos, como também é eleito pelo voto direto o presidente. E em todas as regiões, né? Em todas as cidades. São mais de 70 cidades que abrangem todo o território de Minas Gerais e todas as cidades. Então, os inspetores, eles são os nossos representantes frente à sociedade local, aos poderes constituídos. Eles fazem e contribuem com o planejamento da fiscalização e promoção das atividades do CREA, entre outras coisas. E o fato de serem eleitos os torna lideranças locais entre seus pares. E isso ajuda muito na governança. E até no desenvolvimento de projetos. E no desenvolvimento de projetos. É o que a gente faz. Fora isso, nós temos o que chamamos, a coisa das mais importantes, os colégios. Que são os grupamentos de pares. Os inspetores, eles têm lá o colégio de inspetores. A junção deles é uma estrutura feita para orientar o desenvolvimento do trabalho. Para subsidiar esse desenvolvimento. Também, as entidades, que eu estava falando antes, os sindicatos, se organizam através do colégio de entidades. Onde seus presidentes ali, eles integram e trocam experiências. Debatem o futuro do sistema. Debatem projetos. São lideranças de todo o Estado. Que ali, eles se reúnem. E eles podem, então, contribuir com o sistema. E depois, na nossa gestão, nós criamos vários outros colégios. Porque algumas participações não existiam. Não estavam presentes representantes de setores importantes. Para que a gente pudesse exercer a governança. Com a convicção de que nós estamos representando a maioria do pensamento da engenharia. São esses. Nós criamos lá o colégio das universidades. Das instituições de ensino. Depois, eles trabalham, os colégios trabalham com projetos. Eles criaram a feira científica, a revista técnica. O selo de qualidade das universidades. São projetos que eles desenvolvem lá dentro. Além de termos 32 representantes das maiores universidades do Estado. E eles poderem fazer ali uma integração de conhecimento, de saberes. Se ajudam mutuamente. E aí, mesmo que a gente não tenha a legislação que regulamente muitas necessidades. A própria interlocução permite que, de uma forma pactuada, as questões sejam pacificadas. Com relação à montagem dos projetos pedagógicos, dos cursos. As atribuições no CREI. E assim sucessivamente. Um outro colégio é de empresas. Porque veja, o conselho é um conselho de profissionais. E não de pessoas jurídicas. São pessoas físicas. Mas as empresas mantêm também o CREI. E são elas o ambiente do desenvolvimento da engenharia. Onde se gera trabalho. Onde se gera know-how. Onde se gera riqueza. Onde se gera produção. Que é a função da engenharia. A engenharia é para produzir. Para construir as coisas. Então, também criamos o colégio das empresas. Também criamos o colégio dos representantes. Veja, nós encontramos a sociedade como? Fomentando que o nosso profissional, nosso representante, participe da vida social. O que é participar da vida social? Se interessar pelos problemas de saúde. Pelos problemas de meio ambiente. Na sua cidade, no estado. E qual que é o caminho para isso? Através dos conselhos. Conselho de meio ambiente. De saúde. De todos. Vários outros. Vários conselhos. A participação nossa nos planos diretores municipais. Para isso, nesses nossos representantes, eles têm que estar integrados com essa visão corporativa maior. Que vem de todos os colégios. Então, criamos também o colégio de representantes. São esses três colégios que foram criados. E junto com toda essa lógica de cargos honoríficos, de participação ampliada, de qualquer profissional no estado poder participar do CREA, poder colocar as suas ideias, poder acompanhar o desenvolvimento dos projetos. Eu penso que isso é uma ação que faz o planejamento, a execução, controle e fiscalização em si próprio. E isso faz a roda andar muito bem, não sendo profissão para ninguém, sendo uma contribuição muito adequada para o desenvolvimento das nossas profissões e que nós não podemos perder. Jobson, e como que a sua gestão, inclusive, tem exatamente percebido, tem visto essas ações planejadas, trabalhando com esse planejamento e também com metas e indicadores? É porque, na realidade, nós fazemos isso de maneira organizada. Nós, quando estabelecemos um projeto e os atores que participam, são muitos, são dezenas deles, nós também estabelecemos um critério técnico, estabelecemos também um setor para isso, uma diretoria para isso. Com toda a avaliação, criamos lá uma lógica que vem desde a estratégia, a missão, os valores do CREA, o mapa estratégico e os projetos. Na minha primeira gestão foram mais de 60 projetos com 80% de execução ao final dos três primeiros anos. Agora nós temos um outro plano, um outro número de projetos também que avaliamos e controlamos o tempo inteiro, para que chegue ao final e a gente entregue, como a engenharia faz, planeja, projeta, executa e controla, aprende também, são as lições aprendidas. Então nós temos todo um setor, todo o envolvimento de pessoas, nós temos toda uma dinâmica, nós temos toda uma metodologia, indicadores, controle, para que a gente consiga fazer isso num espaço de tempo finito, que todas as pessoas estejam envolvidas, cientes da sua participação, estejam também contempladas, elas possam de fato se sentir partícipes e, digamos assim, bem integradas num processo que elas são também valorizadas. Eu acho que dessa maneira a gente tem caminhado. E eu vejo que no início era difícil porque é uma mentalidade que tem que se estabelecer. E às vezes as pessoas achavam que tinha muito controle e hoje não, percebem que na realidade o que se colocou foi uma organização e que todo mundo que sempre trabalhou bem continua ali podendo contribuir e sentem-se, eu vejo muito isso, né, orgulhosos das missões cumpridas quando os projetos chegam ao final, quando tem o resultado, todo mundo fica muito feliz com isso. Jobson, infelizmente o nosso tempo encerrou. Muito obrigado, né? É uma pena. Não tem que falar mais uma hora. Exatamente, né? Mas enriqueceu demais esse nosso debate. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais um programa. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigado pela companhia e até o próximo debate. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais.